Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e, meu, deixem o seu like aí embaixo, deixem um Shidori, um Rasenga no like Eu quero ver quem consegue deixar um Shidori e um Rasenga no like aí embaixo, hein, galerinha? Vamos lá! E, bom, galerinha, lembrando que todo mundo que estiver comentando, deixando o like, eu vou estar respondendo aqui nos comentários, beleza? Então, meu, deixem o seu like, se inscreve no canal e mandem esse vídeo pra dois amigos seus, porque é muito importante mesmo Que vocês ajudem na divulgação, Brasileirinha, sério, é muito importante mesmo E lembrando que já tivemos dois vídeos no canal hoje, beleza? Então, fiquem ligados aí no canal, belezinha? Então é isso aí, agora fica um vídeo, tá bastante legal, amo vocês e Rasenga no like! Ai, meu Deus do céu, eu não encontrei meu pai em nenhum lugar Vovô! Oi, 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 oi Vovô! Eu não encontrei o meu pai em nenhum lugar, em nenhum lugar mesmo Você viu em tudo que é canto? Bom, eu vi pra lá a vila inteira, ele não vai estar pra fora da vila Mas o Kawaki geralmente vai pra lá Tá, pera, daqui a pouco a gente vai lá buscar ele, tá? Tá, por quê? Daqui a pouco Porque eu tava olhando o seu filho aqui, faz dias que eu tô notando uma coisa O quê? Seu filho... Bom, ontem eu confirmei isso Dizem que era só coisa da minha cabeça, mas... Quando você tava... Quando você tá com aquela forma vermelha perto dele Sabe? Olha bem, olha pra ele, olha pra ele De lado, de lado Pera De que... Por que ele tá assim? É, você tá vendo, né? Ele... Ele fica numa coloração diferente? É... Ele tem vários modos, parece Ele consegue se transformar em modo azul, modo verde, modo vermelho, modo que eu nunca vi na vida Ele tem... Ele também consegue mudar... Quando ele quiser pra Sharingan, pra Byakugan Por isso que no começo a gente não conseguia ver direito Ele tava bloqueando, mas eu com um pouquinho mais de poder eu conseguia ver os olhos dele Quer ver? Você vai ver só uma coisa ofuscante Quer ver? Olha pros olhos dele Meu Deus Tá vendo? Tá meio ofuscante, não tá? Vovô, que... Que que esse garoto vai ser, vovô? Não sei, mas ele consegue... Já com essa idade, já consegue diferenciar as coisas Então ele... Meu Deus do céu Calma, calma, calma Você tá querendo dizer então que o meu filho Vai conseguir usar todas as formas de chakra? Uhum, e ele já é consciente desde quando ele... Você viu que ele protegeu você aquele dia, não viu? Ih, será que ele... Ele... Ele consegue sentir... Ele tem meio que o poder da sensação Ele sentiu você aqui perto, vermelho E ele consegue fazer a forma vermelha Então quer dizer que nessa idade ele já consegue fazer isso Ele nem nasceu ainda Será que ele vai ser tipo um... Como que é o nome quando a pessoa é... É muito inteligente já desde pequena? Prodígio Será que ele vai ser um prodígio? Você já era um prodígio, Saruto Mas ele... Ele é um ser que... Pode ser tratado como uma divindade no futuro Será que ele vai ser tão forte assim, vovô? Sim Eu acho que realmente o Momoshiki deve ficar com medo desse moleque Quando ele sentir Pera uma coisa, vovô Hum? Por que eu tô sentindo que... Cada vez mais ele tá tipo querendo sair logo da barriga da mãe dele? Ah! Bom, lembra que eu falei que ele tava mais perto do nascimento esses dias? Sim Bom, o tempo foi mudado Como assim? Mudado? Falta uma semana pra ele nascer O quê? Pelo que eu tô vendo Ele... Cada vez mais... A regeneração dele tá sendo mais forte Então cada vez mais Seu filho tá perto de nascer E a Mi? Será que a Mi tá bem? Eu acho que sim Bom, ela tá mais bem do que esperado Eu acho que... Eu não sei, vovô Mas eu tô com muito medo Da Mi não aguentar isso, sabia? Desse... Desse nascimento Ela aguenta Ela tá num jutsu mais forte de cura que existe Na fase da terra Eu tô com muito medo disso Sei lá o que pode se tornar, vovô Eu tô com muito... Eu até coloquei uma das pedras de geléu perto dele dela Isso é bom Isso é muito bom mesmo, mas... Vovô... Eu tô com muito medo Que essa criança pode se tornar, sabia? Eu tô com medo de não conseguir criar ele Como deveria ser criado, sabe? Bom, você só tem que dar amor pra ele, entendeu? É, mas e se ele... Fugir do meu controle? E se... Ele, sei lá, me ver como inimigo dele? Você não foi Saruto, então? O Saruto Memento O Saruto que... Que berrava com os outros Que se achava o melhor de todos Então, você tem que só... Lembrar disso E saber o que você... Queria, tá ligado? Pra mudar Por que que você era daquele gente, entendeu? Tá Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder, vovô Agora, vamos procurar o meu pai Porque ele deve ter em algum lugar dessa vila, vai Eu já procurei pra tudo quanto é lá Lá perto dos Uchihas Perto do... Da minha sede Tudo quanto é canto Vem comigo, então, vem Aonde? Cadê você? Vem comigo aqui Vamos procurar lá pra frente Onde a gente treina Tá, vamos então Vamos lá ver Será que na casa do meu avô, Naruto, ele vai estar? Eu acho que não Ele não ia sair da minha casa pra ir pra casa do pai dele, né? É, então Tá, tudo bem Aqui não deve estar... Hum... Nenhuma casa Será que ele pode estar escondido? Hum, aqui não Ah, Boruto! Tio Sasuke, é você Boruto! Papai, por que que você saiu correndo de lá? Ai, meu Deus Eu não acredito numa coisa dessa Eu... Eu preciso derrotar o Mamashiki, gente Ah... Eu preciso derrotar ele Boruto, por que você saiu? Você tá mal Eu tô bem, não consigo... Como é que ele andou até aqui? Como é que o seu pai andou até aqui Sem... Nossa senhora Eu caí várias vezes Você podia até se... Sabe, né? Eu sei, tio Sasuke Só que eu preciso derrotar o Mamashiki Papai, deixa que eu e o vovô Sasuke A gente vai derrotar o Mamashiki Você não tá em condição nenhuma agora de lutar Se ele tivesse um peteleque Eu acho que você já desmontaria, papai Boruto, foi mal Mas eu vou ter que fazer uma coisa com você O quê? Você vai aparecer lá na sua casa Que eu não quero te carregar Que senão pode ser mais perigoso com você Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Você levou ele pra minha casa? Sim Ai, você cuida dele um pouco? O vovô encontrou o trabalho? Eu cuido Não tira os olhos dele Porque você sabe como ele é, né? Sim Ele tá meio... Ele tá meio descuidado ainda Tá bom Mas ele vai ainda se acostumar com esse mundo Eu espero que sim Ai, então quer dizer que faltou uma semana pro meu filho nascer Uma semana? Uma semaninha? Ai, meu Deus do céu O que que essa criança vai ser? Mas eu vou conseguir criar ele Eu vou conseguir fazer essa criança ser a pessoa mais feliz do mundo Os poderes São muito mais fortes do que antes O que? Momoshiki? Por que que você tá... Pera, eu tô tentando alocinações Você percebeu, é? O que que é isso em você? Esse negócio roxo e essa segunda cabeça? Meu poder novo O que que aconteceu com você? Você tá parecendo um monstro Ai, ai, ai Mas eu acho que eu sou um monstro, não sou? Sai daqui O que que você quer aqui? Eu quero te mostrar meu novo poder Mas eu vejo que você tá ficando mais forte também É, agora eu consigo te derrotar Agora eu consigo fazer de tudo com você Amiga, ai O que? Você consegue fazer isso também? Gostou? Gostou da minha nova forma? O que? Vem aqui, ai Você consegue me machucar O que é isso que você usou? O que que você tá fazendo? O que você tá fazendo comigo? Gostou? Gostou? Nem é subjeto isso Me solta Me solta daqui Eu tô desmagando Não vou ser conseguindo sair Não consigo ver nada Cadê você? Agora é a hora perfeita De eu fazer isso Mas você gostou da minha nova forma também? Você tá parecendo um monstro É mais uma coisa Momoshiki O que? Você não percebeu Quem voltou a viver? Quem? Eu não vi Eu não sinto nenhum chakra diferente Ah! Você pode ter tirado meu pai de mim Mas eu falei que eu ia trazer ele de volta Eu falei que eu ia trazer ele de volta O meu pai tá de volta Então quer dizer que você Conseguiu o poder de mais uma das escadas? Eu falei que eu ia fazer de tudo Pra trazer o meu pai de volta à vida E você não vai tirar ele de mim de novo Eu quero dizer que existe mais uma das escadas? Você não ouse Obrigado pela informação Você não vai fazer Nada com o meu pai A coisa A parte de mim Eu já vi Há muitos anos, né? O que? Ele deve estar bem frato agora, né? Você não ouse Chegar perto do meu pai Não ouse Todos os meus clones Até lá Não ouse Chegar perto Não ouse Chegar perto do meu pai Cadê ele? Cadê ele? Você não saberá Quando te atingir Como chique Seu maldito Seu maldito Eu vou acabar com você